Salve, salve molecada, sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Online E galera, vou fazer esse glitch novamente, sem cortar nenhuma parte Porque teve 2 ou 3 pessoas, tô falando dessas 2 ou 3 pessoas galera Então o que eu falar aqui é referente a apenas essas 2 ou 3 pessoas Que falou que no Xbox One não tá funcionando Faz 3 vídeos seguidos que eu tô postando no Xbox, beleza? E os 3 vídeos que eu postei no Xbox tá funcionando Tá funcionando no Playstation também, mas eu tô mostrando mais no Xbox pra galera não falar E que a galera acha assim que, porque eu faço vídeo no Playstation No Playstation 4, os glitches não funcionam no Xbox E fica falando por aí que a gente tá enganando Que tá editando vídeo, tá fazendo vídeo sem cortar Galera, esse glitch tá em tudo quanto é site gringo O Dig fez na live, inclusive agora há pouco o Dig tava fazendo na live Se não tiver fazendo ao vivo na live ainda O Zumex fez na live, fez ao vivo Então não tem como galera, cortar um glitch desse Não tem como tentar enganar Porque assim, se você colocar hoje em BR A maioria do glitch que vai tá funcionando é esse aqui Se você procurar na gringa, a maioria do glitch é esse aqui Então é assim, pessoal do Xbox One Eu tô falando mais por causa do pessoal do Xbox One Que fala que a gente tá enganando Eu tive aí uns 2, 3 me falando, falando pra mim Falando aí, comentando que eu tava enganando Cara, qualquer um consegue fazer esse glitch galera Se o cara não conseguiu fazer esse glitch É que o cara é muito ruim de glitch Porque se a pessoa errar um glitch desse aqui Não tem como galera, não tem como Infelizmente, se você não conseguir fazer esse glitch Abandona, não faça glitch galera Vai fazer modo adversário Vai fazer dinheiro honesto Mas esquece glitch Porque esse glitch é muito fácil Então, esquece Então vamos ao glitch aí Aqui galera, é o seguinte Você vai ter que deixar um carro Dentro do Com Eu tô usando um outro carro É um Loider Pra vocês verem que qualquer Loider funciona Beleza? Tô usando esse Comit aqui Esse Comit meu vale 700 mil Mas se você quer ganhar mais dinheiro Usa LG Retro Que ele vale até 950 mil E tem aquela dicasinha marota Que eu passei ali Que ele chega a valer até 990 mil Beleza? Então galera, ó Você vai posicionar o carro dessa forma aqui Que você pega um pouco da garagem E um pouco do caminhão Feito isso, você vai Dar um toquinho pra frente aqui, ó Aí você vai Vai aparecer a mensagem de garagem cheia Agora você vai apertar pra direita Aí, ó Você ouviu o barulhinho Aí você vai apertar A pra confirmar Ou X se for no PS4 Beleza galera? Lembrando que eu tô fazendo novamente No Xbox One Tá vendo? Vocês podem olhar no canto aí Que é o A Beleza? Tá vendo ali? É o Azinho ali que tá aparecendo Então beleza Xbox One Então vamos lá Pra direita Aí o barulhinho A Beleza? Agora espera carregar Você pode bugar nessa tela aqui Ou simplesmente você pode carregar na garagem aqui Carregou na garagem aqui O que você vai fazer? Vai apertar Start Vai em GTA Online Vai em Criador E vai pro Assim que estiver no Criador Você vai voltar pra uma sessão apenas por convite Galera, é muito simples Ó, não vou cortar Nem vou adiantar o vídeo Pra as pessoas não falarem que eu tô editando Não sei Então as vezes a pessoa acha que eu tô editando vídeo E tô cortando Mas se não consegue fazer esse glitch Galera, infelizmente Não vai conseguir fazer mais glitch Não Ó Criador Part Start GTA Online E vamos aqui pra sessão apenas por convite Galera Eu não tô falando isso pra todos A maioria do pessoal do Xbox One aí É de boa Mas tem uns 3 ou 4 aí Que eu vou falar pra vocês Os caras tá complicados Os caras não conseguem Fica me enchendo o saco Não sei pra que que vem no canal Se você tá achando que eu tô mentindo Que eu tô enganando Vai assistir vídeo de outros caras Tem outros vídeos aí Tem outros Ou vai Vai assistir algum Ou se não vai lá e simplesmente pega na gringa Vai lá falar que os gringas tá mentindo Alguma coisa assim Infelizmente não dá galera Então Eu tô postando novamente Pra ver que o glitch tá funcionando Então Pra acabar com esse problema Beleza Aqui a galera Ó Chegou aqui ó Beleza galera Carro duplicado mano Eu vou ter um lá no Xbox Ou no Xbox Eu vou ter um lá no meu com E vou ter um Aqui no E vou ter um E tô com esse aqui na mão E outra coisa galera A galera vem Fala assim Eu vou lá Posto um vídeo no PS4 A galera fala Ah mas você posta no One Eu posto no Xbox One Eu não tenho like nenhum galera Então é assim É Sei lá Parece que quando A galera pede pra fazer Eu vou fazer E quando eu faço A galera não ajuda Pô Ela fala assim Entendeu Eu tenho trabalho de gravar no PS4 Depois tenho trabalho de gravar no One E se você pegar ali Os vídeos que tem mais like É no PS4 Não compensa pra mim Fazer um vídeo no One Porque eu não tenho like Entendeu Então é Não é que eu tô falando Com o PS4 Melhor que o One Ou que seja assim Não galera É que geralmente Os glitch no PS4 É mais fácil Mas porém O glitch tá funcionando Nos dois Não é igual a galera Tá falando que não tá conseguindo O One não Galera não né Uns dois ou três aí Que a maioria Que é inscrito no canal Que é do One Que me conhece Sabe que eu não engano ninguém E sabe que os glitch Tá funcionando Beleza Então eu tô falando Com uns três ou quatro aí Que vieram me encher o saco aí Nas mensagens Beleza Aqui ó Eles foram lá Pra aquela garageminha Mas olha aqui Pra vocês verem Galera Um carro dentro E um carro fora Beleza Então eu deixei um carro ali fora E eu vou ter outro carro aqui dentro Então galera Arrebenta no botão de like aí Se não for inscrito no canal Se inscreva Compartilha o vídeo aí Pra ajudar os amigos Que provavelmente Eles vão cortar Na terça-feira Eles vão cortar E aí galera Um carro tunado Um commit retro aqui dentro E um commit retro lá fora Galera Eu não cortei Uma parte do vídeo Beleza Não cortei Uma parte do vídeo Então não tem como Vocês virem falar pra mim Que esse vídeo Foi editado Então é assim Se vocês duvidam Vai lá na live do Dig Dá uma olhada na live lá Vocês vão ver ele fazendo ao vivo Aí é outra coisa Aí pra Pra tá mentindo Só se o cara Editar a live Beleza Então é Então antes de ficar saindo Falando pro Zotar O glitch não funciona Presta atenção Que é você que não tá conseguindo E outra Se não consegue fazer um glitch desse Eu vou repetir novamente Se você não consegue fazer um glitch desse Desiste de fazer glitch Que glitch é pra quem sabe Beleza Não é questão de querer saber O glitch é fácil Tem muito glitch aí Que a gente não consegue fazer Inclusive eu não consigo fazer E sou uma pessoa Que faz o glitch direto Mas porém É o seguinte Esse glitch tá fácil demais E tá todo mundo fazendo Então não tem como você falar Que o glitch não tá funcionando Beleza galera Então era isso Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais